Marcelão, Zé Henrique, Val, Serginho Essa canção é uma canção de amor e de esperança Um dos clássicos da nossa vida Da minha vida como compositor Eu ofereço a Marquinho Meno Essa canção Eu queria que vocês cantassem Quem souber, canta Bateram o pau, batendo o mundo e cantando Vamos lá Eu quero ouvir Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não consigo te esquecer Cada segundo é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho Sem teu carinho amor Sem você Você Vem me tirar da solidão da solidão Meu coração Meu coração Meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem E me irritating Sem teu carinho amor E quem tem meu coração E quem tem que tomar Eu quero ouvir